Fala, galera! No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a entrevista com o David Mota. Se você não conhece ele, confira no vídeo. Me veja esse cartaz aqui colocado pela UJC, União da Juventude Comunista. A juventude que entra nas escolas pra doutrinar o teu filho, pra fazer ele ir pra rua ficar pelado com aqueles vagabundos comunistas. Sabe o que a gente tem que fazer com isso aqui? Toda vez que você encontrar essa porcaria que esses comunistas desgraçaram, você tem que rasgar essa merda, entendeu? É isso aqui que você tem que fazer, ó. Foi colado recentemente, ó. Cara, conta pro pessoal um pouco sobre você e qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Fala, pessoal! David Mota, sou ativista aqui de Duque de Caxias. Quero primeiramente agradecer a oportunidade aí pro Gleitson, pro canal dele aí, né, que sempre tá fechado com a gente aí, fazendo diversos trabalhos, e me convidou aí pra poder fazer esse vídeo rápido. A pergunta é sobre a reforma da Previdência, né? 100% favorável, não existe outra medida econômica eficaz, né, de fazer a economia do país se restaurar. A gente viveu aí um colapso político com o governo do PT, no qual sou 100% contra. E agora a melhor medida é a medida do nosso mito Paulo Guedes, verdadeiro mito, né? Vejo muitos especialistas aí de plantão, né, da esquerda, que não, não tem que fazer a reforma. 100% a favor da reforma é a medida mais eficaz. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre o governo Bolsonaro nesses primeiros meses de governo. Qual é a sua opinião sobre tudo que tá acontecendo no governo? Fala aí. O governo Bolsonaro, cara, é... tá tendo suas dificuldades. A gente sabe que o Congresso não vem colaborando da forma como deveria colaborar. A gente tá vivendo um momento difícil, porque é um momento de uma nova era, né, onde as negociatas, o Tom Odakar, a politicagem, ela tá cessando, né, o Jair tá cada vez mais cortando mal pela raiz, não tá tendo essa dificuldade. Eu creio que se tivessem as mesmas negociatas que tinham com o Temer, a gente já tinha passado diversas outras reformas, né, então tá tendo essa dificuldade, mas sou 100% favorável hoje do governo Jair Bolsonaro. Eu acho que a primeira vitória que o Jair teve foi expulsando o PT do governo. Foi quando a gente conseguiu vencer o Haddad, foi quando a gente tirou o Partido das Trevas, o partido mais corrupto da história do nosso país, do poder. Eu acho que essa foi a primeira vitória, o primeiro projeto que ele disse durante a campanha que ia cumprir, ele cumpriu. Derrubar o PT, colocar um governo honesto no governo e vamos pra cima. Com esse assunto agora, eu gravei um vídeo no meu canal e acredito que a sua opinião deve ser parecida com a minha, é sobre os patinetes elétricos. Fala aí, amigo, qual a sua opinião sobre os patinetes elétricos, sobre a regulamentação dos patinetes elétricos no Rio de Janeiro? Regulamentação dos patinetes, Gleitson, quando eu vi essa notícia, eu não acreditei. Eu não acreditei que uma alerje, uma câmara de deputados estaduais, que hoje o Rio vive no regime de recuperação fiscal, tem dívida, o governo está tentando reestruturar um estado falido, um estado destroçado pelo MDB, até isso, aí vem também um dos motivos da minha luta contra o MDB em Caxias, nós temos aqui um filhote, desses padrinhos que hoje estão na cadeia, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, para mim é besteira, deputados se preocupando com patinete, a deputada lá caiu, quebrou a cara, não soube andar de patinete, aí acha que todo mundo, o estado não pode mandar nas pessoas, a gente tem que acabar com esse esquema de estado, não, quem quiser coloca o capacete, quem não quiser quebra a cara, e é isso aí, meu irmão, o estado não pode ficar te direcionando o que você tem que fazer, não tem que fazer, a gente nunca vai ter uma sociedade educada se o estado tiver que ficar fazendo as coisas pela gente. Então, vai aí, a minha opinião, 100% contra a intervenção do estado em tudo, principalmente nessa onda dos patinetes, é brincadeira, não é, cara? Agora, eu quero saber qual a sua opinião sobre as manifestações pela educação que aconteceram no último mês. Qual a sua opinião sobre isso? E no final, deixa um recado para a galera do nosso canal. E é isso, valeu, tamo junto, meu mano. Gleison, as manifestações contra o governo, olha só, a grande questão nesse país não é você manifestar, eu sou 100% a favor da manifestação, é, é, tá na Constituição, né, o povo, ele tem direito a greve, o funcionário público tem direito a greve, mas vamos ao que realmente interessa. A oposição hoje, ela não é oposição, né, por algo de errado que o governo está fazendo. Porque a realidade da oposição é, sendo certo ou errado, a gente tem que ser contra o governo. Não existe um trabalho, né, um congresso que venha querer trabalhar junto com o governo Jair Bolsonaro. É um governo egoísta, né, é um congresso egoísta. Por quê? Porque nós temos deputados que não querem colaborar, né, como, por exemplo, quando o Jair falou agora sobre o FGTS em cima do Bolsa Família, teve deputados da esquerda que foi contra. Ué, auxílio aos mais pobres, eles sempre defenderam isso, falaram dessa causa. Então, não é sincera, sou 100% a favor da palavra balbúrdia, a gente vê a diferença das manifestações. Eu vou para as manifestações na direita, eu não queimo ônibus, eu não queimo pneu, eu não viro carro, manifestar e destruir transporte público. Aí vai me dizer que é infiltrado? Isso é tudo vagabundo, esquerdista, eu não tenho vergonha de falar isso. Tenho muitos amigos meus de esquerda, que são 100% inteligentes, que conversam comigo, tem um diálogo confortável. O que essa galera vai para a rua fazer queimar pneu, queimar ônibus para mim, sem sombra de dúvidas, é um vandalismo, são black blocs, terroristas, tem que tomar porrada da polícia de graça, 100% a favor da polícia militar que dá umas porradas no lombo desses vagabundos, entendeu? Então, a gente não pode ter esse mimimi. Comigo é sim, entendeu? Então, essa questão, essas manifestações que está tendo aí, na sincera, quer manifestar sobre educação? Certo, 100% a favor da manifestação, a favor da educação. Nem todo mundo é a favor do contenciamento. Agora, você não pode ir a queimar ônibus, você não pode ir para a rua, pegar aluno e falar, não, eu vou colocar ele para se manifestar a favor da educação. E o aluno vai lá e está estiando bandeirinha de lula livre. Espera aí, é educação ou defender bandido? Essa é a grande questão. Educação, para mim, é defender pessoas de bem, é defender uma evolução da educação, investimento, e não defender bandido. Quero agradecer aí a você, cara, por essa incrível oportunidade de estar aqui no seu canal, falando um pouco sobre isso. Gostaria que você me chamasse de novo para falar sobre as políticas de Caxias. Tem muita ideia para Caxias, muita coisa para falar que muita gente não sabe, entendeu? Então, a gente precisa ter esse papo aí. e quero pedir para a galera compartilhar esse vídeo, vou colocar na minha página, né? E é isso aí, educação, estamos juntos, sucesso aí na sua caminhada, um abração para a galera de Cabo Frio, um abração para a galera de Caxias, para todo mundo. Estamos juntos, vamos continuando a luta, David Motto. É isso aí. Tchau.